Andando pelas ruas de Curitiba nos veio uma pergunta O que não deixar de fazer nessa cidade tão repleta de atrações? Esse é mais um vídeo da série O que não deixar de fazer Nele, tentamos responder a esta difícil questão E, é claro, que vindo a Curitiba, você não vai poder escapar do principal símbolo da cidade O incrível Jardim Botânico de Curitiba Faça uso da boa infraestrutura de transporte da cidade e conheça o Centro Histórico O Largo da Ordem é o centro do coração histórico da cidade de Curitiba Ele fica no bairro São Francisco E aqui a gente vai ter, então, uma diversidade de prédios Prédios que remontam esse período colonial Parte do século XVIII, XIX Com prédios ainda preservados Nós temos aqui a segunda casa mais antiga da cidade Temos a Igreja da Ordem Outros pontos de interesse que a gente tem nessa região são O Museu Paranaense, Igreja do Rosário A Casa Romário Martins, que é a segunda casa mais antiga A Igreja Presbiteriana Ruínas de São Francisco Sociedade Garibaldi Memorial da Cidade de Curitiba Museu de Arte Sacra O Relógio das Flores E a Fonte da Memória Mais conhecida como Cavalo Babão Enfim, é um lugar que é uma gracinha Aos domingos, aqui acontece uma feira hippie Que começa bem cedinho, por volta de 6, 7 horas E vai até as 2 horas da tarde Então, assim, é um lugar bem interessante Para a gente visitar e conhecer um pouquinho Desse passado da cidade de Curitiba Mas não só o passado E como é que a gente está se relacionando com ele hoje no presente Isso tudo vai dar fome Quem sabe você aproveite as iguarias da culinária local Bom, depois de uma caminhada Resolvemos experimentar o barriado Que é um prato típico da região Ele consiste em uma mistura de carnes Bem temperadas Com pimenta, louro e outros temperos Muito bem cozidas Muito, muito, muito De forma que elas se desmanchem E virem um caldo E esse caldo é servido com farinha Que vai mexendo, assim Esse caldo com farinha Até virar uma pasta, né? Uma papa E serve com banana da terra E outras, né? Arroz, enfim É um prato típico da região Servido em outras partes do mundo também Com algumas diferenças Nós vamos experimentar agora E mostrar pra vocês E dizer se a gente aprova ou não o barriado Ok pra tudo isso Mas o que não deixar de fazer em Curitiba? Recomendamos fortemente Que você conheça o Museu Oscar Niemeyer Também conhecido como O Olho O Museu Oscar Niemeyer Fica aqui em Curitiba É também um dos cartões postais da cidade Em 1967 Niemeyer vai projetar um primeiro prédio Que vai servir como instituto de educação Posteriormente Ele vai ser transformado num museu E em 2002 Niemeyer vai fazer então Um anexo No formato de olho, né? Que é esse que está aqui atrás E que é bem característico E chama muita atenção Então a gente vai começar a chamar aqui De Museu Oscar Niemeyer Bom a sigla Ou O Olho para os íntimos Vamos lá conferir as exposições São muito legais Porque aqui são exposições De arte contemporânea Artes visuais e plásticas Arquitetura Design E é um dos maiores museus da América Latina Imperdível Vem com a gente Professores e estudantes pagam meia entrada E crianças até 12 anos não pagam Caso queira saber mais sobre a figura de Oscar Niemeyer Separamos na descrição desse vídeo o link para um pequeno documentário que fizemos sobre o arquiteto carioca Você vai gostar Música Visitar o Museu Oscar Niemeyer é verdadeiramente uma experiência que você não pode deixar de ter quando visitar Curitiba Além de você conhecer um pouco mais da obra e da vida do arquiteto Niemeyer Você vai ter contato com diversas exposições temporárias e permanentes O próprio espaço em que o museu está é muito interessante Se tem bosque, se tem lugar para piquenique A construção é fantástica Enfim, vale muito a pena vir aqui conhecer o Mon ou o Olho para os Íntimos Música 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 Querendo conhecer mais a fundo a capital paranaense Deixamos outro link para o nosso roteiro completo para a cidade Boa viagem Música 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 Música